Ela só quer andar, livre pra voar, quer usar tudo o que precisar Mesmo que não queira, liberdade vai chegar, como quer é o controle, senão pode controlar Ah, ah, querendo ou não, um dia vou me libertar É o que eles dizem, você não precisa dar ouvidos, acontece que o poder tá com você desde o início E é do jeito que ela quis, não precisa de palpite, quem é você pra invoar os meus limites? Ela só quer andar, livre pra voar, quer usar tudo o que precisar Mesmo que não queira, liberdade vai chegar, como quer é o controle, senão pode controlar Ah, 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 querendo ou não, um dia vou me libertar E é bem desse jeito, nós merecemos respeito, as mulheres são bem mais do que um daim peito Acontece nesse peito, bate com o coração, seu maior desejo é sair dessa prisão Amém.